Olá pessoal, estou vindo aqui com essa informação urgente, por assim dizer, que saiu agora aqui na Apollo 11, irmãos. Você ouça quais as chances do fenômeno no sul do Brasil ser um ciclone-pomba novamente. Então, está formando um ciclone aqui no sul do Brasil e parece que pode ser novamente um ciclone-pomba aparecendo. Eu já tinha postado mais cedo aqui no, já tinha postado mais cedo que esse ciclone que estava aqui chegando, mas olha só para você ver. Mais cedo aqui, que ciclone é esse? Um ciclone extra-tropical muito intenso para os patrões que essa época do ano está se formando. Veja aqui, irmãos, isso saiu no Apollo, saiu no painel global, saiu, irmãos. E agora aqui saiu a... saiu aqui no painel acropalda novamente há dois minutos, irmãos, podendo ser um ciclone-pomba. Então, ficamos atendo esse ciclone que está chegando aqui no sul do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, o que vai trazer a notícia. Irmãos, que ciclone é esse? A meteorologia alerta que a formação tem um novo ciclone-tropical muito intenso ao largo do sul do Brasil. Acompanha com a ação aí. Vamos ver esse ciclone, a região aqui. Novamente, hein, ciclone-pomba, irmãos. A situação aí. De chica com minha família veníamos para cá, e assim foi como me fui namorando desse lugar.